E aí galera, beleza? Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a minha experiência ganhando dinheiro no YouTube. Vamos lá, roda a vinheta! Galera, é o seguinte, eu tô aqui só pra falar um pouco sobre como é a minha renda no YouTube. É uma coisa básica, não vou dizer o tanto que eu ganhei. E primeiramente você tem que fazer o conteúdo porque você gosta, porque você ama, porque não dá tanta grana assim, velho. Tanto que a galera tá toda indo pra Twitch, pra Twitch, pra outras plataformas aí. E cara, assim, o que me deixou mais feliz nesse tempo todo foi um patrocinador que eu consegui, que foi o Jorge da Lua de Games, que ele patrocina e ele assina R$7,99 por mês, quem puder também quiser ajudar o canal. E também, pessoal, o Johnny Zero, né, foi a primeira e única pessoa que me deu um superchat até hoje. Cara, isso é muito importante pra ajudar o canal pequeno. E cara, parece que pra receber superchat tem que ter mais de mim inscritos. O YouTube sempre vai mudando, mudando, né, essas coisas aí. Depois de algumas propagandas em cima de vídeos meio que racistas, preconceituosos, de mutilação, dentre outras, né. E tipo Coca-Cola e outras empresas grandes, eu não quero que esteja sua propaganda vinculada a certos vídeos. E até é de se entender, né. Mas assim, cara, eu fiquei bastante agradecido. Meu canal tem 4.500 inscritos. É um canal pequeno, de pequena expressão, mas eu já sou conhecido em alguns lugares. E geralmente as pessoas me pedem opinião. Às vezes tem gente que... A gente conversa muito com uns inscritos aí no bate-papo aí do... Da página do Facebook, né. A página do Facebook Junior Sincero Gamer. Galera que não curte a página do Facebook, dá uma forcinha aí. A gente conversa também pelo bate-papo aí do Playstation, do Xbox também. Beleza. E um salve aí em especial pro Johnny Zero, né. O Johnny que tirou aí o meu cabaço em matéria de superchat, né. Ele deu um superchat de 10 reais. Cara, eu fiquei bastante feliz. Porque é um reconhecimento. Não é só o dinheiro. Não é só você vai ficar rico, não. É um reconhecimento do seu trabalho. O cara tá dando um incentivo, assim como o patrocinador Jorge da Lod Games. O cara tá dando um incentivo. E isso é bastante legal. E só que é o seguinte, galera. Vocês façam conteúdo que vocês gostam. Que vocês estiverem procurando. Não, eu quero ganhar dinheiro, vou ficar famoso, vou aparecer no programa da Fátima Bernardes. Vou conhecer o Whindersson Nunes, as celebridades. Não, não é bem assim, velho. E, né, vocês já sabem que o mercado de youtuber e gamer tá saturado. Mas é bem legal, cara. Você cria seu próprio conteúdo. Você interage com a galera que você nunca pensou em interagir. Rio Grande do Sul, Manaus, Amapá, Santa Catarina, Minas Gerais, galera aqui de Fortaleza, galera do interior, Sobral, galera de todo o Brasil, gente de Portugal, até gente dos Estados Unidos. Eu uso o Google Translator e converso de vez em quando com os gringos. Cara, bem bacana esse mundo, essa ferramenta. Futuramente eu vou estar também, galera, eu vou deixar aqui a minha Twitch também. Quem puder, né, chegar lá na Twitch também aí, Junior Sincero Gamer. Twitch, vou começar a fazer transmissões lá também, porque lá parece que a remuneração é melhor. Mas a gente não pode só pensar em remuneração, principalmente canais que estão começando agora. Vamos focar em conteúdo e depois sim. E a galera puder ajudar com o Superchat com um real, dois reais. É interessante. A gente, todos nós temos contas pra pagar, um monte de coisa. A gente não pode estar só vivendo de comprar jogos, games, que é uma coisa muito cara aqui no Brasil, né. Mas enfim, queria agradecer o apoio de todos vocês. Agradecer de antemão a todos os meus inscritos, em principal os meus seguidores que sempre estão lá. Os seguidores, inscritos são 4.500, mas seguidores, aquela galera que chega no vídeo, deixa um like, que faz um comentário construtivo, né, crítica construtiva, é bastante válido, eu adoro muito. E é isso que faz a nossa família aí, né. A nossa família crescer aos poucos e consistente. E é isso aí, galera. A minha experiência é o primeiro Superchat, estou bastante feliz, queria falar pra vocês aí que aí foi o inscrito de Oniziro e que eu tenho um patrocinador, que é o Jorge da Lua de Games, R$7,99 por mês. E vou criar uma caixa postal aí pra galera que quiser mandar um joguinho usado pra sortear, quiser mandar alguma coisa pra mim, alguma coisa pra primeira dama, sincero, baby. Eu sempre vou estar fazendo um vídeo aqui, mostrando, beleza? Vou ficando por aqui, fui, valeu, falou! Eu sempre vou estar fazendo um vídeo aqui, olha lá, toda animadinha, olha lá, brinquedando mesmo. Tá louco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho